Aqui é a feira de quarta-feira Dia da cidade de Leme Vocês vão ver aqui Só uma passada aqui pra vocês A feira de verdura Feira de quarta-feira Olha os pãozinhos Dá uma passada meio rápida Só mostrar pra vocês Vou passar desse lado aqui Uma passada meia rápida Vou mostrar pra vocês Um monte de tempo Olha o tanto de afastas Só um minutinho só pra vocês Laguei o carro aqui Vamos fazer uma caminhada agora Só um videozinho pequeno pra vocês Tchau, até o próximo vídeo Um abraço pra todos Tchau, tchau Tchau Tchau